A CIDADE NO BRASIL Mas bem sei que já o conheces bem primeiro do que eu Pois tu mesmo o formaste Seu futuro bem o sabes Mas pra ter a certeza de um amanhã feliz Eu entrego em tuas mãos Os filhos são Bençãos que o Senhor nos dá É a prova do teu amor E quando nos vem Devemos primeiro a Deus mostrar E pedir tua proteção E por onde ele andar Bem seguro estarei Que está sob o seu olhar Presente do céu Ganhei Vim te apresentar Senhor Mas bem sei que já o conheces bem primeiro do que eu Pois tu mesmo o formaste Seu futuro bem o sabes Mas pra ter a certeza de um amanhã feliz Eu entrego em tuas mãos Estarei bem certo Que estando contigo Não preciso me preocupar Tu és Deus amado És o Pai querido Em teus passos Vou educar Presente do céu Ganhei Vim te apresentar Senhor Senhor Mas bem sei que já o conheces bem primeiro do que eu Pois tu mesmo o formaste Seu futuro bem o sabes Mas pra ter a certeza de um amanhã feliz Eu entrego em tuas mãos Mas pra ter a certeza de um amanhã feliz Eu entrego em tuas mãos E agora? Vai no늦 Finоль butterflies Eu entrego em tuas mãos Um... Lil는데 Pai... Ela existe Tomara ... Teобрre...